Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Boa terça aí pra todo mundo que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Hoje um dia muito importante, né, rapaziada? Hoje marca aí a apresentação do nosso craque Rames Rodrigues, né, como eu disse ontem pra vocês. Hoje, às 14 horas, teremos a apresentação e o Rames provavelmente, provavelmente, hein, vai vestir a camisa número 19, tá bom? A gente vivia a expectativa aí de que ele pudesse ter a camisa 10 cedida aí pelo Luciano, mas provavelmente que ele vista aí a número 19. No vídeo de mais tarde aí a gente traz mais informações sobre como foi a apresentação dele, algumas falas interessantes pra gente tá trocando uma ideia aqui e muita gente tá perguntando sobre os prazos, né? O São Paulo pode, sim, inscrever o Rames Rodrigues em todas as competições. Qualquer uma que a gente tá disputando aí, Copa do Brasil, Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Hoje tem outra coisa importantíssima também, né? Hoje temos aí a assinatura de contrato de Lucas Moura. Ele que, como eu tô mostrando pra vocês aí, há pouco tempo atrás, estava na Premier League jogando contra o próprio Rames Rodrigues. Assina contrato hoje com o São Paulo. Tudo certo, rapaziada. Obviamente a gente viveu uma novela muito grande aí por conta do próprio Lucas Moura. Mano, eu não vou falar assim, eu vejo gente falando, ah, é o empresário, ah, é a família, ah, não sei o quê, mano. É o próprio Lucas Moura. Porque como eu já tô dizendo há uns vídeos atrás aí, se ele bate no peito e fala, não, ó, quem vai entrar em campo sou eu, quem vai jogar sou eu, eu quero realizar o meu sonho, eu amo o São Paulo Futebol Clube, eu quero jogar por lá, pelo menos até dezembro, assim como é o contrato. Se ele fizesse isso, já tinha sido resolvido. Beleza, eu, como eu disse também, respeito muito a decisão do cara. Ele tá pensando na família dele, ele tá pensando na segurança da família dele, porque a gente sabe como que é o futebol brasileiro. A gente tem casos e mais casos aí lamentáveis, né? A gente lembra do William, do Corinthians, que é idolatrado por lá, chegou e se saiu da maneira que saiu. O próprio Cássio, o Cássio que é um dos maiores ídolos da história, se não o maior ídolo da história do nosso rival, é ameaçado de morte. Entre tantos outros casos aí. Então, rapaziada, os caras pensam sim na segurança da família deles e eles estão mais do que corretos. Mas se fosse isso, era só ele ter sido transparente com a gente. Falar, ó, eu não vou voltar pro São Paulo porque é perigoso. Se eu perder dois, três jogos, a torcida já começa a ameaçar a minha esposa, já começa a ameaçar até o meu filho. Então, eu pensando na segurança deles, não vou voltar. Beleza, ele seria entendido aí por uma grande parte da torcida, obviamente, alguns ficariam chateados, mas aí ele seria transparente. Era só ele falar, não vou voltar por conta disso. Mas ele sempre falou, sempre alimentou esse sonho e a torcida espera, rapaziada. A torcida espera. Isso realmente acontece, né? O jogador assina hoje aí o contrato até dezembro de 2023. Ele vai ficar cerca aí de cinco meses vestindo a camisa do São Paulo, depois, a partir de janeiro, né? Quando troca o ano, né? A nossa temporada já acabou, mas a temporada deles lá está aí acontecendo. Quando, a partir de janeiro, ele vai pra equipe do Los Angeles. A proposta do Los Angeles, pelo que eu tive acesso aí, não é nenhuma proposta irrecusável, rapaziada. Ele teve propostas do mundo árabe aí que ele, segundo ele, não queria jogar por lá. Teve proposta do México, teve proposta de clubes de segundo escalão da Europa e teve essa proposta da MLS que foi considerada por eles mesmos aí, ele, empresário, família e tudo mais, como a melhor proposta. Mas não é aquela proposta assim que você fala, nossa, essa proposta é irrecusável. Não tem como ele não aceitar essa proposta. Nada disso, pelo contrário, é uma proposta aí com todo respeito até pra carreira que ele teve, né? Jogando em Paris Saint-Germain, jogando no Tottenham, no próprio São Paulo Futebol Clube. É uma proposta, sim, aceitável, mas não é uma proposta, sim, impossível de ser aceita. Lembrando que a equipe do Los Angeles que quer contratá-lo já extrapolou o limite de estrangeiros, então ele só poderia chegar em janeiro, então por isso toda essa novela. Então o São Paulo trabalha para que essa assinatura aí seja feita o mais rápido possível, né? Que isso já chegue e tudo mais, como eu disse, isso vai acontecer hoje ainda, né? Então provavelmente quando vocês estiverem assistindo já tenha acontecido e a gente já tem aí a confirmação também como eu tenho trazido pra vocês nesses últimos vídeos, mas pode ficar tranquilo, o jogador chega aí para ser mais um reforço do São Paulo Futebol Clube, né? Depois da chegada do Rames Rodrigues, ele próprio, né? O Lucas Moura curtiu todas as publicações da apresentação, da chegada dele, né? Então ele tá realmente muito atento e é o novo jogador do São Paulo, mais uma contratação, como eu disse, o dia de hoje, né? O dia 1º de agosto, inclusive que Deus abençoe o nosso mês de agosto aí, né? O dia 1º de agosto marca também a assinatura aí de Lucas Moura como novo reforço do São Paulo. Vamos falar sobre outras coisas agora porque o treinamento do São Paulo segue, né? O São Paulo tem jogo quinta-feira depois de amanhã, jogo de ida pela Copa Sul-Americana, né? Nas oitavas de final contra a equipe do San Lorenzo. Hoje ainda tem treino, participação especial, vamos dizer assim, de Rames Rodrigues. Ele vai treinar hoje, né? Hoje marca o seu primeiro treino e o São Paulo viaja amanhã para a Argentina para enfrentar a equipe do San Lorenzo, como eu disse aí, na quinta-feira. Novidades sobre escalação, sobre relacionados, a gente vai estar trazendo um vídeo de amanhã, tá bom? O vídeo de hoje é apenas para falar um pouquinho mais aí sobre a chegada do Lucas Moura, né? A assinatura do contrato hoje marca esse dia, a apresentação do Rames Rodrigues, todas essas datas aí que o São Paulo está correndo para contar com todos esses jogadores. Vão chegar mais reforços? Provavelmente não, galera. A janela de transferência se encerra amanhã, no dia 2, né? Nessa quarta-feira fecha a janela de transferências, mas os clubes podem se movimentar com jogadores sem contrato. Na minha opinião, o São Paulo fez a melhor janela dos clubes do futebol brasileiro. Teve clubes aí que trouxeram 5, 6, 7 reforços, mas o São Paulo trouxe dois. Mas esses dois mudam o patamar de qualquer time. Lucas Moura e também Rames Rodrigues. Esses dois realmente são as melhores contratações do futebol brasileiro neste momento. Então, a gente segue trabalhando aí porque, como eu disse, São Paulo ainda assinou o contrato com o Eric, né? Contrato de 4 anos, um pré-contrato, vamos dizer assim, né? Até porque ele também, também não, né? O Lucas vai em janeiro e o Eric chega em janeiro, contrato de 4 temporadas. Isso foi confirmado aí pelo próprio presidente da equipe do Ceará. O Eric não vem de imediato, né? A gente tinha uma expectativa aí. Mas, como o São Paulo conseguiu essas duas contratações, o Rames e também o Lucas Moura, o Eric ficou aí com todo respeito ao próprio atleta para 2024. Então, a gente vai acabar não falando tanto dele porque ele já trouxe essa informação, né? O jogador já assinou e chega apenas em 2024. Quando, se Deus quiser, o São Paulo vai estar confirmado em uma Copa Comebol Libertadores. Então, a gente aguarda aí até a próxima temporada para ele chegar e para ele nos ajudar, quem sabe, né? Um jogador aí que realmente está fazendo a diferença lá na equipe do Ceará, né? Líder de gols, líder de assistência, líder em participações em gols, batedor de pênalti. Aquele jogador rápido, né? Então, eu acho que tem bastante a evoluir aí com a camisa do São Paulo. O São Paulo vai fazer investimentos em 2024? Sim, rapaziada. Sim, faremos investimentos porque tem muita gente perguntando como é que vão ser pagos esses jogadores, né? O Lucas Moura, como eu falei, é um contrato curto de apenas 5 meses. O São Paulo cedeu um pouquinho mais ao que desejava o atleta, ele cedeu um pouquinho também para conseguir voltar. Rames Rodrigues, cerca de 4 milhões de euros para o contrato de 2 anos, né? Então, vai ser cerca aí de 960 mil reais por mês. É o maior salário da nossa equipe, né? É um salário hoje que está se tornando uma realidade no futebol brasileiro, mas tem clubes que o Dudu recebe 2 milhões, por exemplo, no Palmeiras. Acho que o Suárez recebe a mesma coisa, 2 milhões também no Grêmio. Então, acho que 1 milhão pelo Rames Rodrigues, rapaziada, está muito bem pago. Porque estou vendo muita gente desconfiando aí de como ele vai sair. Ah, mas faz tempo que ele não joga. Ah, mas ele só jogou em Copa de 2014. Rapaziada, eu vou falar uma coisa apenas para vocês. Calma, na hora que ele entrar em campo, ele vai ser disparado melhor que... Quem é o melhor meio do futebol brasileiro? Arrascaeta? Vai ser melhor que o Arrascaeta, vai ser melhor que o Veiga, Renato Augusto, Rojas, Alan Patrick. Ele vai ser o melhor meio do futebol brasileiro. Disse ou não tem qualidade, o cara tem. Se ele chegar em forma, ele já fez as primeiras tratativas ontem com a fisioterapia. Se ele estiver em forma, esquece, rapaziada. Esquece. Vai ser disparado o melhor meio que temos aqui no futebol brasileiro. Então, para você, torcedor que está um pouquinho desconfiado, confia. Confia porque o futebol, ele realmente sabe jogar. E aí, nós tivemos também as confirmações dessas transferências com o nosso presidente Júlio Casares. O Júlio Casares confirmou a chegada desses dois nomes. Confirmou a chegada do Ramos Rodrigues, que inclusive vai ser apresentado, como eu disse, daqui a pouquinho, às 14 horas, às 2 da tarde, teremos a apresentação oficial de Ramos Rodrigues. E confirma também a chegada de Lucas Moura com assinatura de contrato hoje. Então, parabéns aí para o Júlio Casares. Parabéns, como eu estou dizendo nos últimos vídeos aí. A gente critica muito. Quando é para criticar, a gente realmente não tem dó. A gente fala aqui, realmente, todas as críticas, até em outras redes sociais aí. Mas, quando é para elogiar, eu acho que o trabalho bem feito tem que ser elogiado. Então, parabéns aí para o Júlio Casares, que conseguiu duas das melhores contratações do futebol brasileiro. Ramos e Lucas Moura elevam e muito, e muito, e muito o patamar de São Paulo. Se a gente já tinha expectativas aí de títulos, se a gente já tinha expectativa de levantar um troféu aí no final da temporada, agora ainda mais. Agora a Sul-Americana vira uma possível realidade. Copa do Brasil vira uma outra possível realidade. Campeonato Brasileiro, o Botafogo disparou. Mais um G4 aí, com uma vaga direta para a Libertadores, também já é uma realidade. Então, se a gente ficou aí fora de duas temporadas disputando a Libertadores, agora, mano, acho que a gente não fica mais. Não tem como a gente ficar fora da Libertadores, com todo respeito às outras equipes que também fizeram grandes contratações aí. Mas, não dá, rapaziada. O São Paulo está de volta a Libertadores em 2024. Finalmente, né? Finalmente estamos de volta aí com esses reforços de peso que chegaram no nosso tricolor paulista. Então, quero saber a opinião de todos vocês sobre a chegada do Lucas Moura, sobre essa assinatura de contrato neste dia de hoje, sobre a apresentação do Ramos Rodrigues, que a gente vai estar fazendo um outro vídeo mais tarde, contando todos os detalhes e, obviamente, sobre a preparação para a viagem, né? Que nós, quinta-feira, temos um jogo importante, né? Então, também não podemos deixar de lado aí, porque realmente é muito, muito, muito importante esse jogo de quinta-feira para a gente, quem sabe, avançar aí, se Deus quiser, para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Então, peço para você dar aquela moral para a gente, é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa também o seu like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que eu falei. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!